Eu venho e venho Eu venho e venho e venho Eu venho e 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 venho e venho e venho Com meus lábios canto a verdade, meu Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja e glória voltará. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, e testemunha a vitória do Senhor. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, e testemunha a vitória do Senhor. Olá povo da aliança, povo abençoado de Deus. Eu quero cumprimentar vocês em nome daquele que João aqui viu nesta visão, que os seus olhos eram como chamas de fogo, representando que ele vê tudo. Ele prescruta a nossa interioridade. João viu que da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Na sua coxa direita estava escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é ele? É o nosso Cristo, o nosso Pastor, o nosso Redentor. Você pode dar um glórias aí, irmã? Como que está você, minha irmã, meu irmão? Dia de sábado, nós não conseguimos transmitir o capítulo 12. Eu fui para a casa da minha mãe. Minha mãe tomou uma queda, machucou o fêmur, machucou um pouquinho a cabeça, machucou o braço. Mas graças a Deus está bem. Fomos debaixo da bênção e voltamos. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela tua fidelidade aos dízimos e ofertas. E eu falo isso com muita tranquilidade aqui. E eu falo para quem é eleito de Deus e você é povo da aliança. O dízimo não é da lei. O dízimo é da graça. Porque só entregam o dízimo àqueles que já foram regenerados. E entendem que Jesus chamou a liderança. E entendem que devolvem o dízimo como expressão de amor, de generosidade e de gratidão pelo que Jesus fez na cruz por nós. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. E fartarão os seus celeiros. Amém, povo de Deus? Hoje nós iremos estudar o capítulo 12. Nós temos falado aqui que o livro de Apocalipse, você não pode lê-lo sequencialmente, de uma maneira cronológica. O capítulo 1, 2, dando sequência. Mas é cíclico aqui os relatos. São sete sessões. Sete vezes o Senhor repete, inclusive falando do final do mundo. Inclusive aqui no capítulo 4, mostra Jesus quando expulsa o Satanás. No capítulo 12 aqui, repete o fato. Por que Deus fez isso? É um aspecto também da literatura da época. Aqueles irmãos entendiam, entenderam. Na verdade, era falado para o povo. Quando Deus mandou o João enviar as cartas, ele então enviou para que fossem lidas. Na época não era como hoje. E por sete vezes Deus relata. Deus fala. E eu repito aqui. O livro de Apocalipse fala da história de uma igreja que sofreu. de uma igreja que passa por lutas. Vivemos num milênio. É o já, ainda não. Nós vamos falar isso depois, mais na frente. Mas mostra também o que vai acontecer no futuro. Quando surgiu o anticristo. Hoje nós iremos falar do capítulo 12, que fala da mulher e o dragão. Esta mulher aqui é um dragão poderoso. Um ser que causa terror, causa medo. Mas mostra também uma mulher gloriosa. Quem é esta mulher? Os católicos, os padres, dizem que esta mulher é Maria. Na verdade, Maria está também aqui fazendo parte. 5%. Mas quem é esta mulher? Então nós vamos estudar. Abra sua Bíblia aí no capítulo 12. Enquanto você abre. Enquanto você pega sua caneta, meu irmão. Sua Bíblia, seu caderno. Eu quero orar por você. Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Vencedor. O Senhor que é, que era e que há de vir. Que João viu quando os anciãos, aqueles quatro seres viventes, na glória celestial, todos diziam, santo, 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 santo. O Cordeiro vencedor. Toda glória, toda honra, toda riqueza, todo domínio, todo poder, magnificência. A autoridade pertence a ti. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor que inspirou o livro de Apocalipse e os outros 65 livros, utilizando mais de 40 autores. Usa-me agora. Que cada palavra, que cada frase, que sair dos meus lábios, sejam palavras que confortem. Sejam palavras que possam guiar este irmão, esta irmã. Sejam palavras que possam trazer esperança, paz. Que possa trazer o seu povo, acima de tudo, temor e tremor. Que as palavras dos meus lábios, Deus, e que o meditar do meu coração, sejam agradáveis. A tua presença, ó Senhor, meu escudo, meu Redentor, é em teu nome que eu te peço. Amém. Amém, povo de Deus. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com seto de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante mil e duzentos e sessenta dias. Então, o que mostra uma mulher gloriosa? Ela tem o sol, a lua e doze estrelas na sua cabeça, que mostra. E ela se vê grávida. Ela estava vestida do sol, da lua, debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Quem seria esta mulher? Eu disse, e vou repetir, os católicos, os padres, fazem um exegese forçado aqui, dizendo que esta mulher é Maria. E é por isso que Maria é tão enaltecida, reverenciada e até adorada dentro da comunidade católica apostólica romana. Não existe uma quarta pessoa da trindade, só existe a trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, eu volto a repetir que Maria é endeusada. E vocês sabem que, já falei isso com vocês, que no contexto antigo existia lá a Diana dos Efésios, existia a Afrodite, existia a Minerva, existia o Panteão de Deuses em Roma, também na Grécia Antiga. E aí, na época, até foi Jung que disse sobre a ânima e o ânimo, que há dentro de cada um de nós. Um pouquinho de mulher, no homem, o ânimos e a ânima. E eles, então, resolveram colocar também, já que as culturas, os povos antigos, pagãos, tinham lá as suas divindades mulheres, resolveram colocar quem? Maria. Porque ela é cândida, porque ela é dócil, porque ela é mulher, é fêmea. Então, baseado nessa ideia, eles, então, colocaram Maria como intercessora. Mas é outro momento. Eu gostaria de dizer para vocês aqui, onde nós podemos tentar interpretar isso aqui. Tentar não, interpretar. Nós falamos que uma das regras da hermenêutica bíblica é a Bíblia explica a própria Bíblia. Quem me acompanhou aí, 50 capítulos, mais de 5 meses, no livro de Gênesis, você pode abrir lá o capítulo 37 de Gênesis, versículo de número 9. E quem estudou comigo aí o livro de Gênesis, nós falamos sobre o sonho que José teve. E aqui no versículo 9, ele fala assim, olha, teve ainda outro sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. As onze estrelas eram doze tribos. Ele mesmo, então, agora em Apocalipse, representa a décima segunda estrela. Nós estudamos quando José teve aquele sonho, ele teve o primeiro sonho e depois ele teve o segundo sonho, quando ele viu que o sol e a lua se curvavam perante ele e onze estrelas. E, na verdade, quando nós vimos aqui, vi grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, aqui está falando da igreja do Senhor, do Israel do passado. Que a gente fala no hebraico, o carral. Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus e falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Isso é tu o quê? Uma benção. Em Abraão, Israel foi chamado. Só que, já existia uma profecia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte. Quando o homem pecou e ao ele ter pecado, Deus declarou aquela maldição sobre o homem. Do suor do teu rosto trabalharás para trazer o seu sustento. Diz para a mulher, tu sentirás dores de parto. E também a terra foi amaldiçoada. E nós temos estudado já há muito tempo, Romanos 8, 18 em diante, quando fala que a própria natureza está esperando o arrebatamento. Ela mesma ser redimida. E nós vamos citar isso mais na frente. No capítulo 3, versículo 15, fala que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quem é ele? É esse menino aqui de Apocalipse. Jesus, o Messias. Capítulo 3, versículo 15, é o Proto-Evangelho. É o anúncio da vinda do Messias, do Cordeiro Imaculado de Deus, retratado aqui em Apocalipse, que veio. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. E aí, quando Jacó tem os doze filhos, tem as doze tribos. Esta mulher então aqui, povo de Deus, vestida, tudo no Apocalipse é simbólico, são símbolos. A igreja na época entendeu, a cultura entendeu. Esta mulher vestida do sol com a lua, lembra de José? Representando o chamado lá já de Israel. Quando houve fome na terra toda, o pai de José, os irmãos de José foram para onde? Foram para o Egito. José foi aquele usado para libertar o próprio Egito e para fazer do Egito uma grande nação e também para Deus dar o início ao crescimento do seu povo, a igreja dele no passado, o Israel dele. Veja bem, esta mulher vestida aqui do sol com a lua, debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, está representando as doze tribos de Israel? Está representando o sol e a lua, na verdade, o pai e a mãe de José que gerou as tribos? E aqui está representando a igreja no passado. Os profetas profetizaram e falaram da vinda do Messias. O Satanás, o diabo, manifestado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fez de tudo para que não nascesse aquele que viria para esmagar a sua cabeça. Vocês lembram que nós estudamos em Gênesis sobre as duas sementes? Que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala da semente do bem e da semente do mal, que ia sair da cobra e de Eva? Não, ia sair de Eva. Depois nós vimos Caim matando a Bel. O diabo fez de tudo para impedir nascer o varão profetizado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha para você ver o versículo aí de número 2 e 3 do capítulo 12. Esta mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos, cólicas, mal-estar para gerar. Quem é esta mulher? É a igreja no passado. É a igreja que os profetas estavam profetizando. Deus estava usando os profetas, os líderes, para poder estar engravidando. Ela estava grávida, Isael estava grávido, na espera do menino. É uma simbologia. O versículo 3, então, fala Então veja que a mulher, aqui é a igreja, é o carral antes de Cristo. A igreja que estava se preparando, o Israel que estava se preparando, aqueles rabinos, aqueles escribas, Aquele povo no passado estava esperando, o povo estava grávido, na expectativa, na esperança, mas também tinham fé que haveria de vir o Salvador. Só, permita-me dizer uma coisa aqui, só porque o tempo todo eles nutriam a expectativa do Messias que viria, hoje está quente, né? Glória a Deus por isso. Do Messias que viria, só que eles esperavam um Messias dentro da perspectiva eminentemente material. Eles esperavam um guerreiro, eles esperavam um guerreiro, um líder político. E Deus estava falando de um líder espiritual. Por isso, quando Jesus chega, nascido da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo, os judeus não aceitaram, os judeus não aceitaram, e até hoje não aceitam. É verdade que alguns têm convertido. Vamos fechar aqui. Esta mulher, grávida, sentindo dores para dar à luz, é Israel. É a igreja no passado, e que viveu mais da perspectiva material de tudo do que espiritual. Entende? E aqui fala desse dragão horrível, vermelho aqui, sempre fala do sangue de Cristo, da purificação dos pecados, mas aqui o vermelho aqui está falando essa cor diferente. E até para confundir, aqui fala que com um sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças. Sete é o número da perfeição, da totalidade. Olha o engano aqui. Entende? Mas na frente nós não estamos estudando sobre isso. E aqui fala o seguinte, dez chifres, dez na Bíblia, aqui, representa Satanás, o diabo. E aqui, olha, cabeças aqui, chifres, representa poder, domínio. Entendeu? Dendo o contexto aqui, soberania, domínio. Que nós vamos ver mais na frente também a questão das duas bestas, que uma delas era Roma Antiga. Esse dragão aqui, quem é ele, gente? É o diabo. De Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A primeira sessão espírita que houve foi em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, no jardim do Éden. Eu gosto sempre de frisar isso aqui. Adão e Eva, o casal foi colocado no Éden, num lugar chamado Éden, paraíso, lugar de delícias. E lá no paraíso, no Éden, Deus fez um jardim. Por isso que fala jardim do Éden. No jardim do Éden, tudo perfeito, tudo perfeito. Adão perfeito, Eva perfeita, o diabo entrou e os fez curvar. Já falo desde já. Nós não podemos brincar com o inimigo. Daqui a pouco nós vamos ver que ele não tem poder, ele não tem mais como nos acusar diante de Deus. Mas conforme o apóstolo Pedro diz no capítulo 5, ele anda ao nosso o quê? Derredor. Nós não podemos dar brecha para ele. Por isso que Jesus fala em Mateus 25, 41, ou 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Adão e Eva eram perfeitos, feitos por um Deus perfeito, perfeito, feito num lugar perfeito e tecara. Significa que a astúcia do diabo engana. Ludibrianos é um ser enganador, sedutor e tem enganado milênios de anos. Nações, povos, reis, príncipes, líderes. Entendeu quem é essa mulher aqui? Esta mulher representa a igreja no passado. Quando o diabo, o dragão, via que nasceu lá e começou a crescer um líder, ele investia. Quando pecava, não é esse não. Quando ele viu que Caim matou Abel, então vou desfazer. Ele tentou de tudo para desfazer o projeto de Deus. O tempo passa, nós vimos Moisés e o satanás investiu em Moisés, porque o temperamento de Moisés, Moisés vai e mata o egípcio. Aí ele falou assim, não, Deus não vai colocar uma pessoa aqui pecadora, que peca, ou melhor, que peca ou pecadora. Davi pecou. Sansão pecou. É o dragão atrás da mulher, entendeu? Isso é simbologia, irmãs. Está entendendo, irmã Daiane? Está entendendo, irmã Lia abençoada de Deus? Está entendendo, Ronald? Você está entendendo aí, minha irmã? Sério. Entendeu aí, Maria? Você entendeu, irmã Júlia? Entendeu, Carlinho? Entendeu cada um de vocês? Essa mulher aqui é a igreja no passado, que um dragão aqui representado pelo diabo fazia de tudo para fazer impedir o projeto de Deus. Tudo foi feito para que não nascesse Jesus Cristo. Ele fez de tudo para impedir a descendência, inclusive, de Davi. Porque Deus disse que da descendência de Davi, da trigo de Judá, raiz de Davi, que nasceria o Salvador. Olha para vocês verem. Abra sua Bíblia aí. Segunda Reis, capítulo 11. Segunda Reis, capítulo 11. Eu já preguei na igreja sobre Jeoseba. Olha para vocês verem aqui. Aqui, o versículo do capítulo 11. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Satanás impedindo lá daqui. Essa mulher foi abusada pelo diabo Atalia. Já preguei na igreja sobre isso. O Satanás, o dragão aqui, com fúria, vermelho, com todo o seu poder. Ninguém via nas trevas, nas regiões tenebrosas aí. Há uma batalha sendo travada. Por isso que a Bíblia diz, em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. A nossa luta é contra as potestades e principados nas regiões tenebrosas. Portanto, nós precisamos de nos vestir da armadura de Deus, o capacete da salvação. Você tem que ter certeza da salvação. A espada, que é o quê? A palavra. O escudo da fé, revestido com a couraça da justiça. Para que nós possamos, nesse confronto com as trevas, nós termos vitória. É tudo aqui, ó. É aqui, no coração. Fé. Olha o que essa mulher fez. Ela pegou, então, mandou dizimar todo mundo da família, porque se dizimasse aqui, Jesus não viria. Olha o que acontece agora. 2. Mas, Geoseba, filha do rei Jurão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Geosebio o teve escondido na casa do Senhor por seis anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Essa rainha demoníaca, ela pegou, né, mas foi a estratégia de quem? Do dragão aqui que perseguia a mulher. Quem é a mulher aqui? É Maria? Tem um momento que é Maria também, porque Jesus nasce através de Maria. Mas não é Maria aqui. Totalmente. Maria que é o quê? 2% É a igreja no passado. O diabo, o dragão, com medo de nascer aquele que um dia esmagaria a sua cabeça. Davi pecou, pecou, Sansão pecou, Gideão pecou, Moisés pecou. Toda liderança que se levantava, Satanás fazia de tudo para derrubar e derrubava. Mas com Jesus, não. Jesus, vencedor, nasceu perfeito, cresceu em cólone e ele que esmaga a cabeça de Satanás. É simbologia também, viu? Vamos ver lá. Então, aqui, o dragão, os chifres representam o poderio. Os chifres representam o poderio. Sete diademas que representam a perfeição. É aqui, na verdade, nós vamos ver quando fala do Satanás e fala cético ao mundo da perfeição, ele tentando imitar. É ele tentando enganar. É assim que ele faz. Ele entra na religião e até fala de Deus, de Cristo, até faz milagres para iludir. E isso vai acontecer no final dos tempos. No tempo que o anticristo, que o filho da iniquidade surgir. Aqui, ele tem sete cabeças representando, então, o poderio do Satanás. Atalia guarda, ou melhor, Geoseba guarda o menino por seis anos. Ela escondeu o menino na recâmara do templo. Foi Deus que fez isso. Porque Deus não deixa a história acontecer aqui de qualquer jeito. Ele conduz a história para que ela chegue onde ele quer que chegue. Porque ele é soberano e ele conspira para que os seus planos não sejam frustrados. Nenhum plano de Deus será frustrado. E o menino depois reina e assim continua a descendência e mais tarde nasce o Salvador. Que inclusive nasceu dentro de uma genealogia totalmente descaracterizada. Lá de Raabe. Só quando você vê a genealogia de Jesus, você fala assim, meu Deus. Porque Deus não trabalha como trabalha as categorias humanas. Ele é soberano. E quando ele tem de realizar o seu propósito, ele vai fazer. Queira você quer ou não. Queira o pastor Eugênio quer ou não. Quem é pastor Eugênio? Quem sou eu? Olha o que diz agora para você ver aqui. Viu então o quarto. Olha que poderio esse dragão. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Nasceu-lhe o filho varão, que há de reger todas as nações com seto de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. O que significa? Quando Jesus nasceu. O diabo fez de tudo. Ele debilitava as nações. Ele enganava as nações. Ele acusava o povo de Deus da igreja do passado perante Deus. No capítulo 4, nós estudamos aqui de Apocalipse. Quando Jesus ressuscita. O capítulo 4 é um capítulo que fala do triunfo de Jesus. Releia e reveja o vídeo. Ele chega perante o trono do Pai. Lá nos céus. Ele é coroado. Ele recebe então autoridade sobre os céus, na terra. E agora, ele expulsa o dragão com seus demônios. Um terço das estrelas cai. Jesus os expulsa. E está aqui, olha, comprovado. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho. Mas não pode fazer isso. Até o momento da cruz, o diabo fez de tudo para devorar, para impedir Jesus chegar e morrer na cruz por nós. Usou Judas Iscariotes. Entrou em Judas Iscariotes. O texto fala. E Jesus está na ceia. O que tu tens para fazer, faz agora. O diabo entrou em Judas. Ele traiu o mestre por 30 moedas de prata. Olha o que acontece. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com sede de fé. O seu filho foi arrebatado. Porque ele morreu. O diabo cantou vitórias por dois dias e alguma coisa. Mas ao terceiro dia ele foi para os céus, ressuscitou. E ele, então, tem a chave da morte, do inferno. E ele expulsa o dragão. O dragão, como eu lhes disse, e na frente não vou falar mais sobre isso, o dragão só tem ação onde Deus permite que assim o faça. A mulher, porém, fugiu para o deserto onde havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vou explicar isso aqui. Primeiro aqui, o seu filho foi arrebatado do trono. O diabo foi expulso. Foi expulso. Agora venha para você ver que foi expulso o nosso acusador. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo. Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. O diabo não nos acusa mais. Ué, pastor Eugênio, quer dizer que o diabo tinha acesso aos céus? Tinha para você ver. Tinha mesmo? Tinha, mas agora não tem mais. E onde está baseado isso? Abra sua Bíblia em Jó. Eu vou falar aqui, depois saiba em sua casa, para a gente ganhar tempo, porque já está um tempinho bom aqui. Quando os filhos de Deus foram ter com Deus, os anjos de Deus, Satanás estava junto. E Leão começou a acusar Jó. Ontem, visto o meu servo Jó? Tem. Tudo o que ele quer, tu dás para ele. Ele entrava e saía para acusar o povo de Deus. Mas neste momento aqui do capítulo 12 e no capítulo 4, quando Jesus chega diante de Deus, ele expulsa o dragão Satanás e com ele vem um ter das estrelas dos céus. Anjos que estão aí caídos. Demônios. Mas que só tem poder onde Deus quer que ele vá. Porque ele está amarrado. Quando se fala de amarrado, gente, é uma simbologia para mostrar que a ação dele só tem onde Deus permite. Porque Deus é soberano. Jesus permite. Olha para vocês verem. Então, Jesus foi arrebatado. Foi levar para os céus. E agora, 1260 dias, significa esse milênio que nós já estamos vivendo. Mais à frente eu vou falar mais sobre isso. O milênio. Esse aqui, olha. A mulher, porém, fugiu para o deserto onde Deus havia preparado o lugar para que nele a sustentem em 200 mil e 260 dias. Significa essa parte aqui? O evangelho, conforme o capítulo 6 de Apocalipse, quando Jesus abre o primeiro selo e lá tem um cavalo branco com o seu cavaleiro, vencedor, saiu para vencer. Significa esse tempo aqui? Jesus já foi. Mas antes dele ir, ele falou assim, olha, toda autoridade eu dou a vocês, igreja. E de por todo mundo pregar o evangelho. Nós estamos vivendo uma era áurea de pregação do evangelho. Esses 1260 dias aqui representa o milênio que nós já estamos vivendo. O milênio que não é um número definido. Porque nós não cremos como reformados, né? E pelo menos eu não creio nessa ideia de pré-milenismo dispensacionalista. Nós acreditamos que nós já estamos reinando com Cristo. É o já, ainda não. E nesse momento que nós estamos reinando com Cristo, nós estamos tendo sobre nós uma autoridade de Cristo que já foi para pregarmos o evangelho até quando surgir o anticristo encarnado em alguém. que a Bíblia fala que vai haver este homem que vai vir com poderes. E aí nós não podemos mais pregar o evangelho. Tá bom? Mas é na frente que nós iremos falar sobre isso. Olha para você ver o que diz agora. Sete. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou lugar no céu deles. Eles saíram. Eles foram expulsos. O Senhor já o amarrou. E olha, meu irmão, eu quero repetir aqui o versículo aí de número nove. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo. Satanás significa adversário. Diabo, o nosso acusador, ele foi expulso. Quando você abre a Bíblia em Romanos, capítulo oito, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode acusar mais. Porque nós temos sobre nós o sangue do Cordeiro. Ele não pode mais chegar diante de Deus. Por quê? Porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Ele já venceu Satanás com seus demônios. olha para vocês verem agora Efésios. Efésios 1,19 em diante. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro agora do 22 e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Nenhuma condenação há meus irmãos para nós como igreja do Senhor. Nenhuma condenação o diabo não pode nos acusar quando você abre aqui 2 Pedro capítulo 5 e fala o seguinte olha para você ver 2 Pedro capítulo 5 o versículo aqui 8 sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar resistir resistir firme na fé certo de que sofrimentos igual aos vosso estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo ouça bem meu irmão o diabo ele tenta fazer de tudo para nos impedir continuar a caminhada usando os meios variados o mundo a carne nós temos nós temos três inimigos e o inimigo nosso diabo anda ao nosso derredor graças a Deus que é o nosso arredor ao leão da tribo de Judá a raiz de Davi o nosso Senhor e além disso nós temos um Espírito Santo o nosso ajudador que ora por nós com gemidos inexprimíveis ele quer tirar tua alegria ele quer destruir o teu casamento ele quer destruir a sua caminhada ele vai usar alguém para te entristecer porque ele sabe que você é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar que você é uma pessoa que qualquer coisinha você magoa ele vai usar a sua fraqueza para te tirar da benção mas ele não pode tirar de você a salvação ele pode tirar por um tempo a tua alegria lembra quando Davi falou Senhor restitua-me a alegria da salvação o próprio Davi não estava pedindo para devolver a salvação que ele havia perdido não restitua-me a alegria da salvação ele era salvo mas ele perdeu o prazer em viver o inimigo quer fazer isso por isso nós precisamos de vigiar e orar são tempos difíceis mas eu quero colocar para a gente terminar aqui o Satanás o nosso acusador já foi expulso cuidado para que o diabo não te use como acusador como caluniador ele sabe que ele não pode te acusar mais não pode acusar aquele irmão não pode acusar sua irmã não pode acusar aquele irmão caiu sabe o que ele vai fazer ele não pode acusar diante de Deus só que ele faz ele instiga a pessoa a ficar um acusando o outro caluniando ao outro causando dentro da igreja um mexerique mexerique na sua família um mexerique e aí começa a distanciar e aí se instala o caos se instala a mágoa instala a respidez instala a amargura aí a divisão acontece vigia meu irmão vigia hein irmã conclusão aqui o capítulo 12 fala o seguinte agora vem a salvação o poder o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo porque foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite de ano do nosso Deus eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida você quer vencer o satanás quer vencer aqui fala que Jesus já venceu por nós eles venceram por causa do sangue do cordeiro não tem ninguém forte você pode rejuar você pode ir pra monte eu falei um dia pro irmão aí falei assim meu irmão você pode ir pra monte cara você pode chorar você pode orar o dia todo a vitória nossa contra satanás aqui olha é pelo sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho não adianta você orar mas você não pede perdão não perdoa não é humilde tem cada gente orgulhosa dentro da igreja tem horas que Deus te prova sabida tem horas que Deus usa alguém pra confrontar você até pra te tirar alegria pra ver se você está pronto tá pronta tá entendendo olha o que diz aqui agora que mesmo em face da morte não amaram a própria vida por isso não é a igreja do passado mas a igreja agora que veio a igreja cristã porque nós cremos numa só aliança os pré-milenistas dispensacionalistas não creem numa aliança com Israel e uma aliança com Cristo agora com a nova igreja é uma igreja só e aqui continua o diabo perseguindo a igreja hoje e aqui fala e foram dadas a mulher as duas ases da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar aí onde é sustentado durante um tempo tempos de metade de um tempo fora da vista da serpente aqui está falando este momento que nós estamos vivendo que pode ser em 260 dias aí fala as semanas então a serpente arrojou sobre a sua boca atrás da mulher água com o rio com o rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio a terra porém socorreu a mulher que o dragão é a terra porém socorreu a mulher e a terra abriu a boca e a engoliu o rio que o dragão tinha arrojado sua boca irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência que somos nós hoje a igreja os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar tudo aqui é simbologia mostrando então a vitória da igreja através de Cristo Jesus meu irmão o diabo acusador que acusava os irmãos no passado não pode mais acusar ele foi expulso a vitória é nossa em nome de Jesus ele é o senhor das nossas vidas e esta mulher representa então a igreja que continua aqui militando continua trabalhando e o diabo conforme eu lhes disse fará de tudo e está ao nosso derredor para tentar nos curvar mas graças a Deus que todos os dias as misericórdias do senhor se renovam em nossas vidas e graças a Deus que é pela graça dele que eu e você nos mantemos vivos olha que Deus te abençoe e até amanhã com o capítulo 13 o capítulo 13 será amanhã e sexta-feira porque é um texto que fala sobre as duas bestas o diabo ele vai usar as duas bestas falso profeta vai vir o filho da iniquidade até o dia que a trombeta é o último a tocar e o senhor voltará para arrebatar sua igreja boa noite povo de Deus povo da aliança povo que eu amo tchau tchau